Agora me pegou, agora me pegou O que que você falou? É só ver isso comentando O que é? Será? Vai descendo esses porra O que é? O que é? O que é que você tá aqui? Se namorar com a Beatriz, leva outra de brinde? Consequentemente, porque ela é minha sobrinha Mas vai ser da família E... Só que não tem filha orada Não, não tá não É coisa de anime Não, não pode Eu sou literalmente uma tia E a gente aponta É lá Esses olhos É a... Esses olhos Tá fazendo graça, parça É Mas a questão é Tem alguém com uma conta falsa É verdade É E quantos povos falavam que eu parecia Bel Belinha? Saudades dessa época Uhum O parça mandou no Instagram O parça mandou no Instagram Do Neto Do Neto Do Neto Juliette Do BBB 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 Oxi, o cara mandou uma poesia Não, entendi Eu respondo o jeito que eu quiser É, gente O que que é isso? Sai disso É mãe filha É Olha, que igualzinha Entendendo que eu tenho muita idade pra ser mãe Né De uma pessoa Ah Lindos olhos, obrigada Andrei, a gente não tá Coisando os uns dos outros Gente, não tem paciência Dimas não Ela é minha sobrinha Avó e neto Exatamente A de olhos azuis é mais uma padrãozinha por aí Graças a Deus Que me trouxe isso na cidade Os caras acham que erram Vamos fazer o ENEM Eu vou Não, eles acham que Que isso É uma Crítica Não Cadê os moleques legais da minha live? Sempre eles são os nomes legais Sim Só que hoje não tá tendo Hoje Vamos fazer uma briga com alguém na live? Vamos Vamos Eu sou legal O legal são os cornos Então você é muito legal Sim Então você é muito legal Sim Então você é muito legal Sim Então você é muito legal A gente tá usando o enchilador porque a gente quer Se a gente quisesse ligar com a sua vida A gente teria ligado Aquele filho da puta não me ligou até agora É verdade Seu calor é mais ou menos Qual o som é esse mano? Você tá parindo? Desloga ele e loga o ar Meu Deus Eu sei que vocês estão te fazendo um cover Eu fiz você coisa Eu não quis também Estão rindo Ai gente Tem aula amanhã Não Não tenho não Tenho sim Eu tenho Mas não vou Ela não vai Nunca vai Mostra as unhas Não Aqui minhas unhas Posso dar Claro Para de fazer isso para mim Na moral Estou gostando Vocês estão com tanta ideia de que de bruxa Deixa eu inocer Estava linhando o Instagram Você colocou na bio da live? Mano, não sei, eu acho que sim Eu acho que já tá Tira esse pé de cima da mesa Que o Pernambu vai ficar em cima da mesa Tá no título Eita como é brava Ela é brava, gente A mina tá botando o pé sujo em mim É, mas o condicionador não... Rui, né? Meu cabelo é longo Meu cabelo tá duro, mano Meu também, olha isso aqui Não parece que ele tá oleoso Não, mas tipo Meu cabelo tá duro, mano O meu também tá O meu ficou agora Alemanha? Acho que é Alemanha Não sei falar alemão Vamos falar em inglês Eu vou falar em espanhol Inglês às ruas Buenas noites Meu machinho Chocinhas Minha ColonSeria Acho que foi Maísa. Eu também, eu desculpa. Eu também, eu desculpa, eu desculpa. Você é tão bonita. Obrigada. Minha esposa. Não, não. Eu não estou. Minha idade. Eu já disse que eu não posso dizer. Não, você não ama ninguém. Be my wife. Não, obrigada. Eu não quero. Vá nas notas. Vá nas notas. Aprender inglês aonde? Ca vida. Ca vida. Literalmente. It's like you're just siblings. I'm her aunt. We're not siblings. Boa noite. Não fiz ideia do que eu quero falar. Obrigada. Boa noite. 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 Faça ideia, hein? Ela fala em inglês, não dando tomo de voz. Não você... Não. A mãe... Essa cara de carinha de gringo não engana, então esse cara tá caindo na minha lábia. Tinha que fala inglês. Good English must have learned it watching Stranger Things. I learned English watching... Não vou acertar. Trevis... Não, gente. Brasileiro, Matuê, não. Não é o Kai Black. Chamuel. É o Joel. Leozinho, não. Jonga, não. Rafa Morena, não. Xamã, não. Mano Gomes, né? O melhor, o maior de todos. O melhor, o maior de todos. O melhor do celular. O que tempo está lá? Ah, não sei falar a hora em inglês. Eu falei Yankee Vino. Eu não tinha visto. Desculpa. Você sabe. Gente, eu fui no show dele e eu não consigo... Eu não consigo superar. Não consigo superar. Eu fui num festival, na verdade. Aí estava o Dereck, o Yankee Vino, o Ryu e o Massaro. E o Brocazito. Você parece ele mesmo. Nossa, igual. Eu só não vi o show do Dereck, mas eu vi o show de todos os outros. Incríveis. O Ryu também, o show dele foi muito bom. Mas pra mim, o maior de todos foi o Yankee Vino. É que eu não vi o show do Dereck que eu fui embora. Mas, gente, vocês não estão entendendo. Eu surtei. Eu não consigo superar. Tipo, o cara é o amor da minha vida. Qual a sua música favorita dele? É que tem várias, né? Mas, é... Então... Eu gosto muito de... Nossa. De V-Life. É uma das minhas... Flying High. Nossa, como que você sabe, parça? Que eu estava tentando lembrar. É Flying High. A minha preferida é Flying High. E depois é V-Life. Muito bom. A minha preferida é o que eu estava fazendo aqui. Exc